Eu tenho várias receitas, eu adoro pão frito. Sabe como é que é pão frito? Você pega o pão, passa na manteiguinha, aí frita. Na padelinha ali, vai fritando, né? Ai, que delícia! Pãozinho com ovo, pãozinho com queijo, pão... Você sabe que tem um pão aqui, que é só na Bahia que faz, que é o pãozinho delícia? Toda festa de aniversário, se tiver pãozinho delícia, não é festa de aniversário. Mas, em outros estados, ninguém conhece. Tanto é que quando eu viajo, assim, eu tenho que levar pãozinho delícia, porque quem já veio a Salvador, experimentou... Ah, pelo amor de Deus! Tá igual a carajé hoje. Eu adoro pão. Pão, dizem que engorda, né? Mas, olha, os nutricionistas dizem que comer um pãozinho por dia, umzinho por dia, não faz mal, não engorda. Porque engordar é um assunto que preocupa todo mundo, né? Ninguém quer ficar obeso, porque vem a questão da saúde, é extremamente preocupante. Você sabia que tem uma obesidade que tá preocupando mais do que as outras? Que é a obesidade infantil. É uma das maiores preocupações hoje em dia. E o pior de tudo é que, na maioria das vezes, a obesidade infantil começa em casa. Logo mais à noite, vai acontecer uma palestra de graça sobre educação alimentar. E quem tem mais informações sobre isso é o repórter Gabriel Pinheiro. Gabriel, tem muitos pais. Antes, Gabriel Pinheiro, muito bom dia, bom trabalho pra você, meu colega. Falando dessa palestra, tem muitos pais em casa que, com certeza, agora, ficaram com os ouvidinhos atentos pra o que você vai falar dessa palestra. Será que os pais podem ir? Quem é que pode ir? Fala um pouquinho pra gente. Bom dia. Bom dia pra você também, Adriana. Sim, os pais podem e devem, e até porque essa palestra acontece em uma escola. Eu vou conversar com a palestrante daqui a pouco. E a preocupação com a obesidade infantil, você falou aí, começa em casa, mas passa também muito pela escola. Até porque, Adriana, lá os pais não têm como controlar o que os filhos estão comendo. Para falar sobre este assunto, eu estou aqui com a Tatiane Santana, que é pedagoga. Tatiane, bom dia. Me diz uma coisa, como é que vai ser essa palestra que você vai fazer hoje sobre alimentação saudável? Bom dia. Hoje à noite, no Colégio Vitória Regis, estaremos trabalhando com educação alimentar, tamanho família. Essa palestra é praticamente aberta aos pais, porque a preocupação maior é a questão da obesidade infantil. Quando, inicialmente, na infância, acompanhada pela diabetes, pela questão do problema de saúde com relação ao coração. Então, esses problemas que estão começando mais cedo hoje em dia, estão afetando as crianças. Então, a preocupação que é da família está chegando também na escola, porque estamos trabalhando em parceria. Tatiane, essas doenças que você colocou aí, até bem pouco tempo atrás, antes da geração fast food, a gente pode dizer que eram doenças que estavam quase que restritas ao público adulto. Agora, a gente vê crianças diabéticas, crianças com colesterol alto, crianças com todo esse tipo de problema. Como é que a escola pode contribuir para mudar essa realidade e os pais também? Então, inicialmente, a escola, juntamente com a família, temos o trabalho de educação alimentar com a disciplina, trabalhando a conscientização. Como é que os alimentos funcionam em nosso organismo? Qual é a importância dos nutrientes, das vitaminas? Como é que elas funcionam em nosso corpo? Então, em sala de aula, trabalhamos a questão da conscientização. Não é restrição, mas é promover a conscientização. Assim, a criança vai perceber que o biscoito recheado, que o iogurte achocolatado, extremamente calórico, vai trazer um prejuízo no futuro. Então, é uma preocupação que vai começar desde pequeno, desde a infância até a fase adulta. Então, é uma preocupação que começa agora. Agora, uma preocupação dos pais. Às vezes, o pai fica com medo, vê uma entrevista como essa e diz, meu Deus, agora eu tenho que proibir meu filho de comer isso, proibir de comer aquilo. É assim que funciona? O ideal seria educar, às vezes, até com exemplo, porque o pai, às vezes, quer proibir o filho de comer uma fritura e ele próprio está ali comendo aquela coisa frita, né? Exatamente. Então, a preocupação inicial é sem educar pelo exemplo. Não adianta você falar, ah, meu filho não vai tomar refrigerante ele próprio, na hora do almoço, tomar o refrigerante dele e restringir o refrigerante do filho. Então, o filho, até naquele momento, ele pode não tomar, mas futuramente ele vai fazer uso desse refrigerante constantemente. Então, o objetivo não é restringir, mas sim conscientizar. Exatamente. A Tiana e a Adriana Quadros aqui do estúdio, esse assunto muito me interessa, né? Porque, inclusive, eu lembro que quando eu era criança, estudava, a gente sempre leva a merendeira, né? Todo mundo tem na merendeira. Aí, eu levava sempre um pãozinho e levava uma fruta. Eu lembro que a minha mãe e meu pai sempre faziam questão de colocar uma fruta. Hoje em dia, isso está comum ou não está? Eu não tenho filho, então eu tenho que saber de você. Como é que hoje está sendo feita a merendeira das crianças? Hoje em dia, quem leva a fruta para a escola, normalmente, é taxado de diferente. É mesmo? É diferente. Então, assim, o trabalho da escola é trazer essa importância da fruta na merendeira. Então, assim, resgatamos, então, com as crianças, a importância de ter essa fruta na hora do lanche. É uma maçã, uma banana, né? Tudo isso ajuda, né? É uma maçã, um lanche. De obesidade, não é, Tatiana? Verdade. A preocupação inicial é com relação aos conservantes que tem nessas papinhas. Então, é vendido como natural, mas vocês não sabem o que é que esses aditivos que são colocados nesses alimentos trazem de prejuízo para a saúde do bebê, da criança. Então, a preocupação é evitar realmente os enlatados, os aditivos, os conservantes, preferir os alimentos in natura. Tatiana, só para finalizar, qual o horário da palestra e onde é que fica o Centro Educacional Vitória Regia? Então, a palestra é às 19 horas da noite, hoje, no Centro Educacional Vitória Regia, no Cabula. Ok, muito obrigado. Pois é, Adriana. Então, ficam aí essas orientações importantíssimas. Acho que a mais importante de todas é educar pelo exemplo. Não adianta dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Dê um exemplo e seu filho, sem dúvida, vai comer melhor se você também se alimentar melhor. Ah, eu já ouvi isso quando era criança. Minha avó falava, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque ela gostava de comer aquela carne cheia de gordura, né? Todo mundo gosta, os pais gostam, mas tem que educar, tem que educar, porque mais tarde a criança pode ter realmente problemas. E não tão mais tarde assim, não estou falando nem na fase adulta, estou falando com a criança. Está aí uma excelente dica, tá? Agora, vamos falar de uma coisa para desgastar toda aquela gordura que você adquiriu aí, comendo aquele pãozinho gostoso que eu acabei de mostrar? Festa de São João está chegando. Muita gente se anima para aprender a dançar o tradicional forró. Você aí de casa, você já está pronto para encarar o arrasta-pé? Está pronto mesmo? Quem não tem tanta intimidade assim com os passos, você sabia que pode procurar academia de dança? E essas academias estão lotadas. Eu mesmo prefiro São João do que Carnaval. E, obviamente, quem não é tão chegado ao São João vai ter que chegar na academia mesmo para aprender o arrasta-pé. Quem vai mostrar esse arrasta-pé da academia é a repórter Lara Cavalcante. Nada de ficar só no dois para lá e dois para cá. Essa turma se antecipou e há três meses afina os passos para o São João. Pode até ser que eles tenham começado cedo, mas quando se trata do forró... Além da diversão, as aulas ajudam aquelas pessoas que admiram o ritmo, mas sempre ficaram de fora do salão. Eu tinha vergonha porque eu não sei e aí eu ficava, não, não quero, obrigada. Pois aí, agora, quem chamar você vai topar, claro. Nas academias de dança, o movimento chega a aumentar 30% nesta época do ano. O público é bem variado e equilibrado. São homens e mulheres de todas as idades que planejam com antecedência onde vão passar a festa. Stephanie mora em Salvador há seis meses. Ela veio dos Estados Unidos e aproveitou para aprender a dançar. Nasci aqui, meu pai é brasileiro, mas eu morei fora do país minha vida toda. Então, já conheci o ritmo, mas nunca dancei antes. Ela está com os passos todos ensaiados. Sim, mas eu estou tentando. Mas tem aluno que não pensa só em aprender. Dançando, as coisas ficam bem melhor, ficam mais fáceis. Conversar com as meninas dançando forró é bem melhor. E para quem não teve tempo de frequentar as aulas de forró, a boa notícia é que dá para aprender a dança em apenas três horas e fazer bonito no São João. Pelo menos é o que garante aqui, ó, o professor. Tem pessoas que começaram agora no meio de junho. Então, até o São João dá para aprender muita coisa. E a gente ainda tem uma segunda chance. A gente faz um intensivão, que é uma manhã toda de forró, para as pessoas aprenderem assim de última hora, mas ainda dá para praticar legal no São João. Que tipo de passo seria esse aulão de última hora? Dá para aprender, são os mais básicos. Isso. A gente ensina os passos básicos, tanto do shot, que é o que eles estão dançando agora, como também do baião, que é aquele mais gostoso do Luiz Gonzaga. E já que eu estou aqui, vou tentar aproveitar também e aprender a dança. Será que dá, professor? Vamos lá? Olha a Lara aí, dançou o porrozinho. Mas não tem segredo. Um, dois. Ó, um, dois. Rapidinho, um, dois. Aí o mais gostoso é na parte de cima, que você fica assim, abraçadinha, né, com o parceiro. Aí vai. Um, dois, um. Você também só sabe dançar isso, viu? Se girar, acabou, Adriana. Vamos lá, vou dar um breve intervalo, vou para um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com muito mais notícias no maior e melhor jornal da Bahia, Seu Bahia no Ar. Eu sou a Adriana Quadros e este é o Bahia no Ar mostrando. Vamos mostrar a Bahia? Vamos mostrar Salvador? Nas imagens que só a TV Itapuã tem para você. Imagens da capital, a primeira capital do país, Salvador. Me aguardo. Daqui a pouquinho eu trago muito, muito mais informação só para você. Eu sou a Adriana Quadros e este é o Bahia no Ar mostrando. Um, dois, 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 um Obrigado.